Mais um... Celera, vai transforme! Vai! Agora! Agora ele vai acelerar! Agora ele vai acelerar! Agora ele vai acelerar! Esse aqui, olha! Esse aqui, olha! Vou desenhar, olha aí! A mão chega acima! Isso aí não viu! Ai, Jesus, agora vão sair correndo! Até ele demorou, né? Vamos botar outro, ok? Outro? Ah, tá aparecendo? Ah! Tá deslinho! Aí vem, aí vem! Vai! Aí vem, e o outro? Isso aí! Isso aí tá meio suspeito! Vem pensar na tela! Tá aí, cara! Amores! Olha o que que eu e a Laura estamos aprontando! A gente baixou um aplicativo que a gente pode escrever Me apaixonei! Oi, bebezinho! Oi, bebê! Gostei de você! Tudo isso porque hoje a gente vai ensinar vocês a paquerar no pátio do posto, os tímidos principalmente, né? Então, é através desse aplicativo que tudo acontece! Então, a gente acabou de tomar banho, a Lauren tá ali, a gente lavou o cabelo E agora a gente vai dar uma voltinha pra ver se a gente encontra alguém aqui Ó, eu vou confessar, a gente teve coragem de fazer o caminhão andando, que vocês viram aí Agora vamos ver se eu vou ter coragem de fazer com o caminhão parado Passando na cara das pessoas, a Lauren falou que não tem, então ela vai me filmar E eu vou ver se eu achar alguém aí, alguns gatinhos, pra mim botar aquilo ali Pra ver a reação deles, tá? Se ela tiver coragem, eu vou levar o pneu do caminhão Ela disse, se eu tiver coragem de fazer, ela vai lavar o pneu do caminhão O pneu do Transformers, né? Então vamos ver A gente acabou de tomar banho, vamos sair por aí pra ver o que que vai dar Mas primeiro a gente vai lá guardar essas mochilas, né? Que é a do nosso banho, a minha mochila e tal Pra depois a gente tá fazendo aí esse desafio Que a Laura inventou aí, só pra nós ver se vai dar certo ou não Será que eu sou corajosa? Acho que não Vamos ver Ainda vai ter que chamar, tá? Você tira, você tira, pode tirar Olha aqui ó Opa Aê, seu favor, meu Deus Nós estamos vindo de Porto Velho Ah, Porto Velho? É a Rafa Pato Branco Vai longe Obrigado, hein? Eu também vou pra Rondônia, depois vou pra casa É Obrigado, hein? É Ai que a gente mostrou uma coisa É, eu vejo muito também no Facebook lá A minha tá lá no Facebook Ah, no Facebook Não, mas a gente já vou Mas no YouTube a gente... Não O que que é aqui? Assim que a gente faz o motorista pra paquerar no pátio do Poço Quando a gente tá com vergonha Tá bom Oi, bebezinho Tá bom, obrigada, hein? De nada, até mais Tchau Tchau Lindinhos, eu e a Laura estamos aqui na caçada hoje Mas é tudo de brincadeira, tá gente? É só pra dar uma distraída Que hoje é domingo, né? Então a gente tá por aqui A gente fez comida e tal E viemos pra cá de novo Pra ver se a gente acha outra vítima, né? Pra nós dar uma reisada Porque nós já estávamos rindo ali com os motoristas Que nós estávamos falando pra eles Então... É só pra descontrair Pra se divertir Então agora A gente vai dar mais uma voltinha E vamos ver, né? Se vem alguém por aí Passando aí pra nós Miau Atacar Aline, tem um rapaz assim Aonde? Lá, ó Ah... Gostei daquele lá Eu vou botar aqui, ó É grande Espeço Vamos passar por lá pra ver Tá aqui Bota aí que eu vou lá Toma Mostrei, Aline Oi, bebezinho O rapaz tá lá atrás da árvore, ó Tem um rapaz lá, ó Aqui, ó Lá atrás da árvore Tem um rapaz Então a gente agora vai Vou dar uma de novo Vou lá no rapaz, tá? Tu vai até nessa árvore ali, ó Porque daí dá de fumar bem Tu vai até na árvore Esconde até aqui Ele tá intergindo no celular Vamos ver se vai dar certo Gente, a Aline agora tá... vai tocar na saída do banheiro Gente, então os seus lindinhos Vocês gostaram dessa brincadeira que a gente fez? Então, a gente pensou pra dar uma alegria, né? Pra dar uma mudada assim Porque os caras só tão trabalhando e tal Só pra gente dar umas risadas assim Vocês gostaram? Que é a parte 2 Se vocês gostaram desse tipo de vídeo E quiser a parte 2 Vocês escrevem aí nos comentários Que eu e a Laura Vamos tá fazendo assim Na descida da casa Em outros postos maiores Que tem mais gente passando Daí eu vou ficar direto na porta do banheiro, Laura Pra pegar os distraídos O pessoal do que isso? Uma louca Ou lá na conveniência Isso Ou lá na conveniência Então vamos ver Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Vocês escrevem aí pra mim Que nós vamos tá fazendo aí Pra vocês verem E dar muita risada aí com a gente Tá bom seus lindinhos? Então agora Vamos acelerar, né Laura? Vamos acelerar Vamos pro tapetão Acelerar Marca na boneca E fui Beijos Até mais